Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Perfumando. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o hidratante Natura Todo Dia, Manga Rosa e Água de Coco. Antes de dar início, peço a você que está visitando o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe seu like e seus comentários, pois tudo isso é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Dando início ao vídeo, gente, eu testei apenas o hidratante Manga Rosa e Água de Coco. Não testei o Splash, enquanto eu só tenho as amostras. Então, eu vou fazer este vídeo, estou gravando este vídeo apenas para falar para vocês a minha experiência com o hidratante. Assim que já estiver disponível o Splash, eu gravo um outro vídeo falando para vocês a minha experiência com os dois. Gente, o que eu posso falar para vocês do hidratante Natura Todo Dia, Manga Rosa e Água de Coco? Testei através de amostras. As amostras, nada mais ainda menos, é algo para vocês poderem conhecer o cheirinho, fazer um rápido teste na pele, para ver se você vai gostar da textura, se vocês vão gostar do cheirinho. Porém, gente, na minha opinião, eu não consigo apenas testar um produto com uma amostrinha. Eu testei ele com várias amostras, para poder sentir a fragrância e falar para vocês o que eu achei. Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês apenas do hidratante e depois eu faço um outro vídeo falando da linha completa, do hidratante e do body splash. Primeiro, eu vou falar da textura. A textura do hidratante Manga Rosa e Água de Coco é uma textura igual, né? Você passa e ele tem aquela secagem rápida. É um hidratante desenvolvido para todos os tipos de pele. A textura dele é uma textura igual aos demais hidratantes. Porém, eu senti ele mais, um pouquinho mais emoliente do que os demais hidratantes da linha todo dia, tá? Fácil de aplicar, fácil de espalhar, deixa a pele hidratada, macia, aquela pele sedosa, pele cheirosa. E, gente, Natura, que fragrância maravilhosa é essa? Pra mim, na minha opinião, não precisa se chamar Manga Rosa e Água de Coco. Eu acho que Manga e Água de Coco já é o suficiente. Não precisa. Acho que dispensa a palavra Rosa e deixa só Manga. somente Manga e Água de Coco. Porque, muitas vezes, as pessoas vão olhar e vão falar, Ai, Manga Rosa? Que isso? De onde vem? De onde vem? Né? Então, gente, como que é a fragrância Manga Rosa e Água de Coco? O que eu senti em evidência? Nos primeiros minutos que eu apliquei, eu senti um pouquinho do cheiro da Água de Coco. Isso durou segundos. Depois, o que foi predominando na minha pele foi um cheiro de manga com um toque levemente adocicado. Não é aquele doce de doce, doce milado, não. É uma manga que é um cheirinho de manga que tem uma fragrância levemente adocicada no fundo, tá? Água de Coco se faz presente pra dar uma quebrada, pra não ficar aquela manga doce, suculenta, enjoativa. Um toque adocicado e cremoso. E, gente, fragrância... Como eu disse lá no Instagram, quem me segue no Instagram, com certeza deve ter visto. Eu postei e falei, fragrância típica do verão brasileiro. E realmente é. A Natura Todo Dia Manga Rosa e Água de Coco, com certeza, se foi desenvolvida pra se usar no verão, não poderia jamais ser algo doce, suculento, que incomoda, né? E sim, algo com o doce típico da manga, sim, a gente consegue sentir. Eu sei que há vários tipos de manga, porém eu não sei falar pra vocês em qual delas que se encaixa a fragrância Natura Todo Dia Manga Rosa e Água de Coco. Mas, gente, é um cheirinho de manga delicioso, viciante, que dá vontade de usar todos os dias. É uma fragrância, gente, confortável, que dá pra se usar durante o dia, que dá pra usar pra dormir, que dá pra usar muito. Muito, vai ser uma fragrância muito usável, muito usável mesmo. Fico a imaginar testar junto com o Body Splash. Como será, gente? Será que o Body Splash vai ter o cheirinho destacável da manga, ou somente da água de coco? Fico a imaginar, não vejo a hora de ter essa linha completa aqui nas minhas mãozinhas pra testar tudinho junto e falar pra vocês. Vamos pra famosa pergunta que eu sei que vocês querem saber. Ah, o hidratante manga rosa e água de coco substitui perfume? Não. Porém, gente, como a gente já sabe que se trata de algo pra se usar no verão, ele não substitui perfume. Ele é uma fragrância confortável, porém moderada, que você vai sentir por algumas horas a fragrância em você. Foi o que aconteceu comigo, tá? Porém, eu não posso falar que vai substituir, porque por enquanto é um teste que eu fiz apenas com o hidratante. Vamos esperar o Body Splash pra ver se de repente ele vai ser um Body Splash com qualidade de perfume, né? Junto com o hidratante, como será? Então, por enquanto, o que eu tenho pra falar pra vocês do hidratante é que ele cumpre o papel de hidratação, ele vai perfumar a sua pele, porém não vai dispensar o uso do perfume. Por quê? Por algumas horas ele fica com uma fragrância confortável, você sente aquele cheirinho daquela manga com leve toque adocicado, com uma manga cremosa. Gente, é maravilhoso o cheiro. Eu tenho certeza que quem já está com as amostras em mãos há de concordar comigo. É um cheiro de manga maravilhoso, viciante. É algo assim que a Natura está de parabéns com esse lançamento. Eu tenho certeza que será sucesso de vendas, que será algo perfeito, tanto pra você usar, pra você presentear. É algo maravilhoso. Não vejo a hora que a Natura coloque também no catálogo o saborista e líquido dessa linha. Olha, tenho certeza que será sucesso, tá? Lá também fala que podemos colocar o hidratante na geladeira. Igual a gente fazia com aquele de laranja, eu não lembro o nome, acho que é flor, não sei se é flor de laranjeira. Lime flor de laranjeira, acho que é isso. Que também dava pra colocar na geladeira e depois aplicar, que dava pra sentir aquela sensação gelada na pele. Não posso falar porque não testei o Natura Todo Dia, sim, tá? O manga rosa e água de coco. Porém, eu vou esperar chegar o meu frasco maior, né? Pra poder testar dessa forma. Qualquer coisa, gente, eu faço um outro vídeo e falo pra vocês se teve alguma mudança. Gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Então, resumindo, ele não substitui perfume, porém tem uma perfumação moderada. É algo confortável, porque em dias de calor, o que a gente busca? Fragrâncias confortáveis. Algo que dê pra hidratar nossa pele, que dê pra deixar a pele levemente perfumada. Então, é isso que eu queria falar pra vocês. Mas, esperem. Quem gosta de curtir cheirinhos de manga, se jogue. Eu gostaria de falar pra vocês, eu nem queria prolongar esse vídeo, porque apenas pra falar de um hidratante, né? Eu acabei falando mais do que deveria. Mas, gente, eu estou empolgada com essa fragrância. É uma vez a hora que esteja disponível. Gente, vocês poderão adquirir esta linha manga rosa e água de coco. Assim que estiver disponível no meu espaço Natura, na qual temos cupom de desconto, que te dá 10% de desconto no final da sua compra. Vocês poderão parcelar no cartão, poderá pagar via boleto, poderá receber essas compras através da transportadora da Natura. Vocês compram de mim como consultora, porém quem faz tudo, tudinho, é a Natura, tá? Então, fiquem à vontade pra comentar a expectativa de vocês em relação a esse lançamento, o que vocês estão esperando dele. Quem está aí ansiosa pra testar esse lançamento e assim que já estiver disponível no espaço Natura, eu com certeza comunico com vocês. Vocês sabem disso, que eu estou aqui. Não quero só o que é bom para mim e sim pra todos vocês que me acompanham aqui do canal, certo? E pra vocês também que estão chegando, que venham a chegar. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gente, se preparem pra esse lançamento, porque eu tenho certeza que vai ser algo maravilhoso, muito bom. Fiquem todos com Deus e até o próximo.